. 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 Salve galera, Toninho Tornado, não é pegadinha não. Adivinha onde eu tô? Tô em Feira de Santana, sabe por quê? Porque vai começar um novo quadro no canal do Delício e olha quem tá aqui, Júnior Bobinho. Ah, me credo, desculpa amanhã, chamei o homem pra vir na Bahia, o homem bateu grandão e sem medo, e quero ver o homem trolando maninha. E o negócio é o seguinte, o Chicote vai estralar, diz que a mulher é brava, vamos ver se ela é brava mesmo, porque olhando pro quê? Ela tá quebrada, tá aqui, e aqui tá o Júnior Bobinho. Só quero que você tenha cuidado. É mesmo? Mas qualquer coisa tem que correr mesmo. se saia. Se chegar na hora e falar que eles chegam pra casa, Perrinha de Sabiá. Boa. Perrinha de Sabiá. Falar perrinha de Sabiá e ficar brava. É, perrinha de Sabiá e corpo de empim. Como que é? Perrinha de Sabiá e corpo de empim. De casa! Acho que é essa rua aqui mesmo. Não sei se é essa. Oi. Poderia falar com a senhora? Tudo bem? A senhora pode falar. Posso falar com a senhora? Pode falar. Assim. É o seguinte, eu sou... Eu sou olheiro da quebrada, né? Entendendo? Aí eu queria explicar assim pra senhora. Eu venho, eu faço São Paulo e Rio. O Rio de Janeiro que é na Rocinha, né? Vocês só não conhecem o Rio de Janeiro. São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Eu venho através dos vizinhos. Do que o pessoal fala. E o que que tá pegando aí? Porque eu sou arrumada. Porque... Não, né? Essa droga, bosta dessa casa tá à venda? Bosta dessa casa tá à venda? Bosta dessa casa tá à venda? A bosta é da minha boceta. A casa é minha, filho. Minha casa não é bosta, não. Por que você tá chamando a minha casa de bosta? Não, não tô falando pra senhora. Peraí, peraí, peraí. Não, não tô falando assim. Peraí, peraí, peraí. Não, não tô. Queria só conversar com a senhora mais educadamente. Não, meu amor, não. Você vai chegar na minha casa. Você não sabe... Por que a casa você fala de quem é a bosta dessa casa? Não, não, tudo bem. Hã? Não, assim... Você pergunta de quem é a bosta da casa? Não, não, desculpa. Peraí, peraí. Não, deixa eu falar com a senhora. Só desculpa. Peraí, peraí, peraí. Se sobra, se saia. Eu tô no trem, mãe. Peraí, peraí. Eu só queria falar com a senhora que é o seguinte. A senhora desculpa de eu estar tratando assim. É que como os vizinhos ficam reclamando de barulho nessa casa. Sim. Aí que não sei o que, que é uma gritaria. Eu quero que os vizinhos vão tomando um c****. Não é vizinho da p****, vizinho. Não é vizinho que paga minhas contas. Entendeu. Não é vizinho que me dá comida. Eu não quero vizinho. Não, tudo... Não, tudo bem. Eu não tô dizendo... É, vem um pão no c**** que chama minha cara de bosta. Tá acontecendo o que aí? Hã? Tudo bom? Eu quero saber. Não, vim falar com ela aí. Tá acontecendo o que? Tô olhando o que, pô? Vocês tão fazendo? Tô olhando o meu c****, caralho. Ah, eu tô tentando conversar com ela aí. Porque eu tô vindo... Vai enxerrar uma c****. Põe, mãe. Ela é toda estressada. O cara chegou aqui pra perguntar... Essa bosta dessa cara, minha cara é bosta? Por quê? Não, não. Não, querido. O que que eu tô falando pra ela? Eu venho lá de São Paulo e eu faço o Rio de Janeiro na Rocinha. Porque aqui... Eu sou a correria do Rio, tá? Inclusive, você é o filho dela? Sou. Você tem todo o perfil pra me te levar pro Rio. Você trabalha com nós, pai. Porque aqui nós é gueto. Se eu meter você lá, você vai dominar o bagulho. O morro. Ah, tem que ter o quê? Arma que você tá fazendo assim? Isso aí é arma? Não, querido. Tô falando dominar o morro. Mandar lá no Rio, mandar em São Paulo. Mas o que manda aqui na Bahia, aqui em Feira e Santana, é eu, bosta. Não, querido. Eu sei. Mas por isso que eu tô falando. Mas ela é mó ignorante. Mas é que o bagulho é mais diferente. Eu sei, mas a ignorância vem da parte dela. A ignorância vem da minha parte, não. Sabe por quê? Deixa eu lhe falar uma coisa da minha ignorância. Pera aí, meu. Ah, mas deixa eu falar... Mas eu tô falando... Mas é que eu... É que eu tô falando... Pera aí, mãe. Pera aí, mãe. Pera aí, pô. Ela tá idólica. Os vizinhos estão reclamando. Essa droga aqui não tá à venda? Essa casa não vão vender? Aí, aí, senhor, tem a casa de droga? Você vai fazer isso, senhor? Oi, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. É uma casseta. Ele pode ser a porra. Eu não tenho medo dele nem de... Os vizinhos estão pedindo a vacinado por causa do barulho. Os vizinhos vão ter mais no c... Eu dei o quê, a porra? Não, mas a senhora é muito ignorante. Eu tô tentando trocar ideia com a senhora. Ignorante é uma casseta. Pra você ver a ideia. Minha coronha foi presa também. Tá vendo? Ela é da correria. Eu já fui presa de quê? Desdrama. Falaram do leite ninho na onda de volta. De leite ninho eu fui presa numa casseta. A senhora tem ela... Falou o quê com minha mãe? Não, falei... Não falei droga da casa dela. Só... Ele mandou eu abrir a merda da casa, no caso. É? Então... E aqui era a bosta, a bosta. O que ele falou. Essa porra é bosta. Ele falou... Você falou isso mesmo? Não, na verdade eu não falei assim. Ela já tá mentindo. Ela já tá aumentando. Tá ligado? A ignorância já veio da parte dela. Quem falou que era a bosta? Por isso que... Eu vou falar... Vou ser bem sincero com a senhora. Não vou me perturbar mais não. Só tô indo através dos vizinhos. Você me desculpa. Entendendo? Tá de boa. Mas é isso aí, perninha de sabiá. Vou ficar. Família, tá de boa aí. O cara tá aqui. Pode deixar aí. Eu vou coçar, porra de perninha de sabiá. É uma caceta, rapaz. Eu vou ter que falar isso, perninha de sabiá dela. É, deixa o cara... Ô família, tá tudo em ordem aqui, viu? Cara... É... É... Beleza, a ignorância aqui, ó. A ignorância... Ele não chama de bosta não, mãe. Eu não falei, merda de casa. Cheguei na maior educação aqui. Ele chamou minha casa de bosta. Não chamei não, mano. Cheguei aqui na maior educação, etiqueta, em classe, no barulho. Valeu, oi, querida. Chamei ela. Ele falou e não chamou ela, mano. Eu sei... Você tem testemunha aqui, ó. Fala aí, prova pra mim que eu chamei. Eu, porra, eu sou a prova. Eu aqui. Você acredita nela? Nós quem manda é eu. Ô, maior caceta. Chora lá. Sabe o que que vai acontecer? É por isso que querem abaixo-assinado. Escandalosa. Grita. Eu tô falando de mais herdei. Tô falando de mais herdei. Tô falando de mais herdei. Aí, ó. Tá caindo. Tomou uma. Eu sou mulher. Eu tomei uma caceta. Vai ser tomar uma. Eu sou mulher. A senhora vai ficar levantando um falso contra o cara aqui. Ah, vamos lá. É uma p****, cara. É, você é cheio de querer também, a senhora. Desculpa aí. Falou, irmão. Eu vou nessa daí. Firmeza? Mas a senhora é mais ignorante. Ah, perninha de sabiá, né? É o quê? O quê? Não, tá de boa. Calma, rapaz. Qual foi? Foi só falar com ela. Qual foi? Pra gente saber quem é. Pra gente saber. Você falou o cara aí. Aí você agora, você tá vendo? Você tá vendo? Por que é que eu vou pegar uma porra dessa e receber na minha cara pra tá... Me batendo penite? Não, receber... Eu vou fazer o quê, querido? A senhora aqui é mais ignorante. Eu tava trocando mais... Tá vendo? Acordo com o braço dele na minha cara. 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 Você tá vendo? Tá bom, então. Não engana não. Eu vou tirar! E eu vou tirar! Vou dar, nu Legenda por Sônia Ruberti